Oi se o cabelo tá lourinho, cento cento por novinho Bigode fininho, oi cento cento gostosinho Hoje nóis tá pico e pivete, tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Negu indaste, te tira de cima do meu pau Negu indaste, te tira de cima do meu pau Negu indaste, te tira de cima do meu pau Negu indaste, te tira de cima do meu pau Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Cabelo lourinho disfarçado e coisa e tal Oi se o cabelo tá lourinho, cento cento por novinho Negu indaste, te tira de cima do meu pau Negu indaste, te tira de cima do meu pau Negu indaste, te tira de cima do meu pau Tô charmoso com camisa de time A tropa do cria vai te comer filho Loirinho, charmosão, disfarçado e coisa e tal Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Camisa de time né, tatuado né, meu bigode tá sensacional Ninguém dá-se te tirar de cima do meu Ninguém dá-se te tirar de cima do meu Ninguém dá-se te tirar de cima do meu Então vai se acostumando, vai se acostumando Mano, o alaceno e caiu o cria que geral tá copiando Hoje o cabelo tá loirinho, cento cento por novinho Bigode fininho, oi cento cento gostosinho Hoje nós tá pico e pivete Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal Hoje o cabelo tá loirinho, cento cento por novinho Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Ninguém dá-se te tirar de cima do meu pau Cabelo loirinho, disfarçado e coisa e tal 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 Ninguém daste te tirar de cima do meu Camisa de time né, tatuado né, meu bigode tá sensacional Ninguém daste te tirar de cima do meu Qual é? Ninguém vai ter fima do meu